Para esta ponte passar, três questões precisam de resposta. E se a gente errar? A punição é a morte! Deixa quieto, a gente dá a volta. Pois é, ninja, não tem como dar a volta. É, eu que o diga. Três perguntas! Para passar, três perguntas! E por acaso esta ponte aí é segura? Sim! Ela não balança muito não? Não! Não! Alguém já caiu dela alguma vez? Tá aí, não sei. Acho que não. Bom, beleza. Já fiz minhas três perguntas. Tô passando. Ei, ei! Não, peraí! Três perguntas! Terá que responder para passar. Eu faço as perguntas, não você. Três perguntas! Ah, tá bom, vai. Faz aí. Carregas contigo algum ouro? Ih, ouro? Não. Alguma prata? Também não. Algum dinheiro, pelo menos? Ah, tem. Tem isso aqui. Beleza! Pode passar. Ninja, você tem certeza que a gente tá no caminho certo? Johnny, eu não sei nem para onde a gente tá indo. Quanto mais esse é o caminho certo. Bom, o jeito vai ser pedir informação. Olha, peraí, peraí. Tem vindo alguém ali. Ah, por favor. Olha, eu acho que ele deve estar mais perdido que a gente. Como vamos atravessar esse rio? Não vejo embarcação nenhuma por aqui. Passou um iceberg pra lá agora há pouco. Não serve. A gente tem que ir pra aquele lado, eu acho. Mas peraí, a gente é sapo. Não tem por que ter medo de água. Certo. De jacaré a gente pode ter medo. Sai, sai pra lá. Tem um jeito fácil de passar por um rio cheio de jacarés. É igual aquele joguinho do Atari, lembra? O Pitfall. Pula na cabeça quando eles fecharem a boca. A maioria das pessoas que vai assistir isso aqui não sabe o que é Pitfall. Nem Atari. Tem um joguinho nosso com esse tema no site, parecido. Mas ninguém joga nada também. Esqueceu que não funciona mais pra celular? Enfim, você acha que isso aí funciona? Claro. Ele fecha a boca e eu pulo. Tinha que ter combinado com ele antes, né? Eu tenho uma ideia pra gente passar pelo rio. Já ouviu falar da expressão boi de piranha? Eu já, mas é melhor você explicar porque isso não parece algo poderia ter numa animação infantil. Quando o gado tem que passar por um rio perigoso, um rio de piranhas, por exemplo. Se manda um boi mais fraquinho que esteja machucado. Vai atrair as piranhas pra um lado. E aí a boiada passa do outro. Certo, a gente tem algum boi por aqui? Ah, mais ou menos. Cara, isso não foi legal. E aí a boi mais fraquinho que esteja machucado. Jhoniz, eu estava pensando aqui... E doeu, Minja? Um pouco. Mas sério... A gente não anda muito rápido. Mas se a gente for pulando, a gente consegue atravessar grandes distâncias. É, desde que não tenha jacaré no caminho. Tá, que seja. Mas e se a gente seguir o nosso caminho pulando pela floresta? Será que aí a gente não chega mais rápido, sei lá, onde é que a gente tá indo? Ah, pode ser. Vamos tentar. Tá. Sabe, pensando melhor, eu prefiro continuar a pé. Aham. Chegamos! Finalmente chegamos! Um pedregulho gigante no meio da floresta. Era isso que a gente tava procurando? Sim! Segundo a inscrição que eu encontrei num dos antigos livros da biblioteca. No meio da mata fechada e perigosa, cercada por camadas de densa proteção, se encontra dentro da parede rochosa o conhecimento da verdadeira evolução. A gente tá enfrentando ponte suspensa, rio cheio de jacaré, cobra, espinho, por causa de um poeminha escrito em livro velho. Ô menge, ele rima. Em português. É bem difícil achar livros de arqueologia biológica ficcional assim. É, eu já vi melhor no filme do Lanterna Verde. Mas pra algo que tá sobre densa proteção, não foi tão difícil assim encontráaaar. Acho que a parte da mata fechada e perigosa começa agora. Tem uma portinha no pedregulho. Acho que o pedregulho na verdade é uma fortaleza, tem até um guarda. Ah não, tô fora. Vai fazer três perguntas pra gente igual o velho indo a ponte? Eu tô sem dinheiro. Tá bom, a gente dá a volta. E se a gente for por cima? É, da última vez não deu certo. Bom, aqui não parece nem ter espinho, cobra ou piranha. Pelo menos não em cima do paredão. Tá, vale a pena tentar. E pode colocar aves de rapina como mais uma das coisas que faz sair pulando não dá certo. É, de qualquer forma não tinha entrada em cima mesmo. Certo, vamos nós passar por mais um guardião de alguma coisa. Alto lá! Quem ousa invadir a proteção rochosa do conhecimento? Sapo Jones e Sapo Minha. Qual o propósito da visita à proteção rochosa do conhecimento? Ah, encontrar o conhecimento? Como encontraram o caminho para a proteção rochosa do conhecimento? Você tem mesmo que repetir isso o tempo todo? Procedimento padrão, senhor. E qual é a pegadinha pra gente conseguir entrar? Responder três perguntas, pagar pedágio, fazer sacrifício humano? Minja! Assinem aqui, por favor. E por favor, sorriam pra foto. E usem o crachá nas dependências do recinto. Olha só, por essa eu não esperava. O uso do crachá é obrigatório, senhor. Ajudaria se tivesse luz aqui, né? Seu celular não funciona como lanterna? Depois de ter se jogado na água mastigado por jacarés eu acho que não funciona mais como coisa nenhuma. Opa! Não, peraí. Acho que vai rolar. AAAAAAAH! Por que estamos fugindo de vagalumes? Somos sapos, eles é que deveriam fugir da gente. Eles têm dentes mais afiados que os nossos. Apaga a luz, apaga a luz! Bom, fica mais fácil pro animador trabalhar assim, né? É, mas não fica mais fácil pra andar, né? Apaga, apaga, apaga! Os vagalumes os perseguem quando ligamos a lanterna do celular. Usando tocha, eles não iam vir atrás da gente também? Podem vir, agora a gente tem como se defender. Você quer incendiar os bichinhos? Certeza que vai dar problema com a censura. Não precisa incendiar nada. Eu acho que a censura também não vai gostar disso aí. Ó, ali é o que estamos procurando. Você tá procurando, eu nem sei porque eu vim junto. Porque você convenceu seu chefe que isso podia render pauta pra algum dos programas que você faz. Ah, eu só queria os dias de folga. Será que meu chefe me liberou tão fácil? É isso que a gente tá procurando? Sim, o conhecimento da verdadeira evolução. Só uma pedrinha. Coisas gravadas nela. Se a gente traduzir, pode ter aí o tal do conhecimento. São só uns risquinhos. O que isso pode significar? Talvez algo como o proibido tirar do lugar. Corre! Espero que esses risquinhos aí ensinem como a gente volta pra casa. É só voltar pra onde a gente veio. E torcer pra não encontrar chacarés. Ou espinhos. Ou cobras. Ou galumes. Poderiam pegar o ônibus que passa bem ali e... Ah, tá. Já foi. Chefe, eu cheguei da aventura que fiz com meu irmão. Eu não sei explicar de que jeito, mas eu gravei tudo que aconteceu lá. Inclusive já tá até no youtube. Será que serve pra alguma coisa? Serve pra gente dar risada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 No canal. Se inscreva no canal. No canal. Se inscreva 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 no canal. Você lembrou de manter o motor de estabilização da nave ativado? Ui? Bom, pelo menos eu acertei. A cada tiro eu perco velocidade. Não leva pra usar fótons, raio laser ou essas coisas? Sabe o que serve para se defender de um laser, piloto? Opa, eu achei aqui. Ah, raio laser. Já... Aqui! Disparei um... Ué, como assim? Rebater um laser? Por que rebate um laser? Qualquer coisa espelhada! Estão sendo atacados! Na obra emasiva! Para refassar o ataque! Inventar posição! Atacar pelos flancos! Eu não entendi nada do que você está falando. Usa o que você sabe fazer, caramba! Eu não só aprendi a consertar a nave, mas também seriam as melhorias. Eu não só aprendi a consertar a nave, mas também seriam as melhorias. Pelo menos a minha eu sei consertar. Missão cumprida! E nenhuma informação foi pra fora da terra? Mas muita foi pra dentro! Vocês estão de brincadeira! Ué, mas isso acaba acontecendo! Afinal, essa nave-mãe gigante evitando a terra e todo o combate... Qualquer telescópio dava pra ver! Bastava alguém ter olhando pra cima! É o que tentamos evitar! Milhares de muitos trabalharam por décadas pra fazer esse escudo protetor! Bilhões de dólares foram gastos nessa ilusão de solidão! Pra evitar que curiosos da terra saibam mais do que seria saudável! Parabéns! Vocês arruinaram esse trabalho na primeira lição! Algo me diz que talvez sejamos dispensados sem alma! Algo me diz que vocês economizaram nas toquinhas, né? Algo me diz que vocês economizaram nas toquinhas, né?